Por exemplo, Pablo, olá rapazes, meninos e meninas, boa noite, boa tarde, bom dia. É você que está vendo esse podcast e Silvio Santos agora vai fazer uma pergunta para o Pablo. Pablo, eu vi que você fez uma live com a minha filha Patrícia e com a minha filha Patrícia. Eu vi que você falou muito... Que número que é essa filha aí? É a filha número seis. É, número seis, eu acho que é número seis. Eu vi que você fez uma live com a Patrícia e nessa live você começou a falar de códigos. E eu perguntei, Patrícia, será que é possível o Pablo destravar um homem de 90 anos de idade que começou como camelô, subiu na vida, teve sucesso como apresentador, virou dono de televisão, dono do SBT, o Sistema Bozo de Televisão e também virou dono de banco. É, Pablo, é possível ou não é possível destravar o homem nessa idade, 90 anos de idade? Dá tempo ainda de ficar mais rico, de fazer mais sucesso? É, você quer ser destravado? Só antes de responder aí, deixa eu avisar o pessoal, né? Porque a gente não colocou na agenda hoje, porque foi de última hora que a gente marcou, né? Foi de última hora. Então o pessoal dando... Ah, que live é essa? Não, a gente marcou mesmo de última hora, não é erro da agenda que a gente lançou domingo. É porque a casa começa sexta-feira, então tinha que ser antes da casa. É, exatamente. Foi por isso, esse o motivo. Vamos lá. Eu quero saber, Silvio Santos, você quer ser desbloqueado. Você tem 90 anos de idade, ainda comanda a televisão. Eu tenho 90 anos de idade, mando trocar tudo da programação. Tira esse programa, põe o Chaves. E domingo à tarde você volta de novo à programação na próxima semana. E vou voltar a gravar agora, de novo. Vou voltar. Então, a questão do destravar, Silvio, não tem idade. Não tem idade. Mas começa com uma troca de experiência. Então é uma pergunta muito simples. Você quer trocar a experiência? Você quer substituir uma experiência que você já viveu por 90 anos por uma experiência nova? Uma experiência, é possível o homem de 90 anos ter experiência nova. É, porque o cérebro é um software. O cérebro é um software onde você pode ir lá e atualizar. Talvez você é uma grande máquina. E essa máquina é um MacBook Air de 40 mil reais, mas está instalado um Windows 95 nele. O que é mudar a mente? É colocar, tirar o Windows, inclusive, e colocar o iOS. Eu escuto o Rulli Glaciers até hoje, acredita? E o carro que você anda é aquela limousine de 1992? É o Lincoln. É o Lincoln. Roberto Carlos. Escuto o Roberto Carlos e escuto também o Rulli Glaciers. Mas a gente estava me dizendo que tem... Então eu vou te dar cinco passos. Cinco passos para você que está ouvindo. Quiser mudar alguma coisa. Conecte em novos caminhos. Em novos caminhos você vai encontrar novas pessoas. Encontrou novas pessoas, vão fluir novas ideias. Fluindo novas ideias, você vai ter novas ações e as ações vão te gerar novos resultados. Não adianta você tentar ter uma metanoia, que é uma palavra do grego que significa mudança de mente, sendo que você está tendo o mesmo comportamento, andando pelos mesmos caminhos, conectado com as mesmas pessoas, tendo as mesmas ideias, as mesmas ações. O Einstein manda um recado para o celular do túmulo. É um insano quem quer ter resultado diferente, quem quer ter uma experiência diferente se não fizer essas coisas diferentes. Então é isso. Eu nunca entendi isso, cara. Eu nunca entendi como a gente pode mudar qualquer coisa na nossa vida, e eu estou falando isso, é pegar um caminho diferente um dia, usar uma roupa diferente, é cortar o cabelo diferente, e tem gente que vive a vida inteira sem testar nada novo. Se você pegar seu relógio aqui, tirar ele do braço aqui, colocar ele de cabeça para baixo, de carro, você já vai criar uma nova trilha. Se você pegar sua escova de dente, que você ficou 30 anos escovando com a mão, escovar com a outra, se você for fazer uma caminhada e andar, igual da sua cama de lugar. Isso, cara. Tem que mudar. Já mudou. Não se tem novas ideias. A ideia é gerada numa... É o que eu chamo de engravidar a atmosfera. Tem um monte de gente que fica intrigado. Engravidar a atmosfera. Engravidar a atmosfera, isso é... Parece um filme de ficção científica. É, mas não é ficção. Porque o que é engravidar a atmosfera? Quando você carrega a atmosfera, ela te devolve a água. Lá nos Emirados Árabes, você pode pesquisar, os caras estão investindo milhões para usar drones para dar choque em nuvem, para essas nuvens conseguirem juntar mais partículas. Por quê? Porque é muito alta a nuvem. As nuvens são bem altas. O meio, o percurso é muito longo e é muito quente. Então, quando começam a cair gotinhas de água, elas evaporam no meio do percurso. É. E aí, os caras estão dando choque em nuvem. Você fala, isso é um absurdo. Sempre a disrupção vai ser um absurdo. Sempre novas ideias serão absurdos, completos. E quem, de fato, não descobre, né, quem não é ridículo, nunca vai acionar um extraordinário. É normal. Sempre um cara igual o Steve Jobs, que chegava e falava assim, o que é o trunfo do Black Baron? É ter todas as teclas. Aí ele fala, então eu quero que o meu celular só tenha uma. E aí todo mundo ri do cara. E aí Ford fala, eu quero um motor V8 num bloco só. Os próprios engenheiros falam, não, tem como. Ele fala, então vocês só vão voltar aqui quando aparecer com esse motor. E aí o cara pega o AirPod e fala, tá grande. Não, amigo, você não tá entendendo, Steve Jobs, poderoso deus da tecnologia. Esse aqui é o menor que a gente consegue. Ele taca num aquário e começa a sair bolha. Se sair o bolha, tem espaço. Então, o cara que é ridículo, igual eu ouvi algumas pessoas falando aí. Esse cara que tá falando é ridículo. Você não pode fazer o papo aqui e ficar acompanhando o chat, que senão você vai ficar maluco, cara. Não, eu vou curtir, porque é energia, sabe, cara? Mas se você me proibir, é porque é energia. Eu queria falar só o seguinte, aproveitar aqui a ideia do Pablo aqui. Ô, Mandíbula, pega esse drone aí pra dar choque no cara que mexeu com essa mulher, ok? Exatamente. Então, assim, essa questão da disrupção, o que é uma disrupção? É um corte abrupto. Eu via lá, por exemplo, o Big Brother e pirava, né? Na época eu falava 500 mil, falava, nossa, eu só queria ter 500 mil na vida. Hoje, sem nenhum patrocínio, eu pago um milhão de reais num programa meu de internet. Não tem nenhum patrocínio, nada. Eu não fiz uma ligação pra ninguém, pedindo ajuda pra ninguém. Por quê? Porque a gente criou um sistema e esse sistema se sustenta. Então, a grande chave é, se você é uma pessoa que tá afim de ter novas ideias, eu sentado aqui na sua mesa, eu tive um monte de ideia, já tirei foto da sua câmera, já pensei, velho, eu tenho que colocar umas treta maluca igual a sua, o ambiente seu é muito massa, velho, muito descontraído. E às vezes, você vai ver quando você chegar no meu ambiente, você vai falar, velho, que média que é essa aqui? É muito tradicional? Não é tradicional, é tecnológico, é coisa que não tem cara de Brasil. Só que aí, tipo, isso aqui é muito mais massa, velho. Eu tô aqui olhando assim, eu fico chocado aqui com as tretas que dá na minha cabeça. Não... Parece caótico, mas é tudo pensado, eu te garanto. É tudo pensado. É verdade, é verdade. Cara, muito louco. Então, assim, só de estar aqui com você, já tá disparando coisas novas na minha cabeça. E tem uma coisa que a gente não tem que exaltar nunca é ignorância. A gente... O povo brasileiro é muito empreendedor, mas é um povo que se curva por causa de ignorância. Eu olho pra você, seu óculos é amarelo. Aí eu olho pra ele e falo, eu não gosto desse cara porque o óculos dele é amarelo. Eu não gosto desse cara porque ele imitou o Bolsonaro. Eu não gosto porque imitou não sei quem. Você não tem que gostar das pessoas. Você precisa simplesmente de gostar de si mesmo e aprender com todo mundo. Aquilo que não servir hoje, guarda, porque vai servir amanhã. É uma coisa muito simples. Então, a gente fala sobre crescer. Uma outra pessoa me pergunta sempre, assim, no direct, me dá os códigos do sucesso. Eu falo, pega aí, anota aí. Não existe sucesso. Aí a pessoa fala, mas como que não existe? Todo mundo lutando por isso. Não faz sentido você lutar por isso. A maioria dos caras que chegaram no auge, eles não estavam atrás de sucesso. Os caras estavam atrás de tirar o que estava dentro deles pro lado de fora. De construir conexões. De ter novas ideias. De fazer ações diferentes. Se você perguntar pra esses caras, o Flávio Augusto. Flávio Augusto, geração de valor, conhece? Flávio é meu brode. Eu falo, cara, o que você fez? Estive na casa dele em Orlando. O que você fez pra onde você está hoje? Você pergunta pra esses caras que atingiram a carga de energia, que é de bilhão. Os caras não fizeram o que você imagina, bicho. Aí alguém fala, não, ele dormiu mais tarde, acordou mais cedo. O padeiro também faz isso, mano. Você vai ver os comportamentos. Não está nessas pequenas coisas. Você está aqui, ó, na mente dessas pessoas. Na carga de energia que elas carregam, né? Por exemplo, o mandíbula deixar o cara ficar encarando a mulher dele, é um negócio que depende da energia dele. Ele recepcionou e se absorveu. Ele não tinha que absorver. Ele tinha que contra-atacar com energia, né? Nem com fala. O tolo fica falando, afirmando, murmurando. Eu te garanto que eu joguei muita energia nesse cara. Você baixou pelo menos o microfone dele? Eu te garanto que eu usei muita energia. Olha a energia que ele jogou. Mandíbula, fala um pouco mais grosso com o cara, mandíbula. Está ok? Fala grosso aí. Energia negativa nesse arrombado. É, garoto.